A quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. A quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Sejam bem-vindos para o Última Ideias com J de 2022. É o programa antes do fim do ano, mas é também o programa antes do Natal. E por isso, ficam os desejos de um bom Natal. A começar por aqueles que marcam aqui presença hoje para este programa de debate e de opinião. A Sofia Alcaide pela JSD, o Fernando Costa pela Iniciativa Liberal, o António Joaquim da JCP e o André Patrão da Juventude Socialista. E um bom Natal, claro, para aqueles que nos escutam e para aqueles que nos veem através da rede social Facebook. Um bom Natal e também um bom ano, sempre, com a expectativa que 2023 não seja naquele ano um ano complicado, como se perspectiva, mas haja um volto de face e que as coisas corram um bocadinho melhor do que estes últimos meses de 2022. E vamos começar pelo André Patrão da Juventude Socialista, que foi anfitrião do Congresso da JTS no passado fim de semana em Braga. Olá André. Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar a Sofia e na sua pessoa aproveitar já o início para agradecer desde já, e já vamos falar mais sobre isso, mas agradecer desde já aquilo que foi o comportamento da Câmara Municipal comigo ou connosco, neste caso com a estrutura da organização do Congresso, o António e o Fernando, e complementar também o Rui, a todos os que nos ouvem lá em casa, estamos de regresso para o último programa do ano. Este fim de semana deve ter sido até notado em certas alturas, realmente tivemos cá muitos jovens, foram cerca de 600 jovens que vieram ao maior congresso da JTS dos últimos anos. Também fruto, claro que é fácil pintar a coisa assim, fruto da pandemia, mas olhando para um retrato histórico daquilo que foram os congressos da JTS, foi realmente também um dos mais participados. O congresso decorreu durante sexta, sábado e domingo, contou com a presença também do primeiro-ministro António Costa, e foi mais uma vez, aquilo durou até bastante tarde, no sábado, que é o dia principal de apresentação, discussão daquilo que é a moção global de estratégia e também as moções, ou seja, nós tivemos, que funciona num modo, para quem nunca soube como é que as coisas funcionam, os militantes podem apresentar moções de resolução política, ou seja, ideias e medidas, que gostavam de ver previstas um dia mais tarde num orçamento de Estado, ou que fossem executadas pelo Governo, ou pelas câmaras municipais, ou pelas juntas de freguesia, e portanto apresentam as suas ideias, vieram jovens de todo o país, tivemos, todo o país, tivemos cerca de 150 moções apresentadas, o que, para quem está depois da análise, da formalidade das mesmas, dá muito trabalho, mas é bom sinal, é sinal que os jovens realmente querem saber. E os jovens perguntam o que é que sai desse congresso que possa beneficiá-los. Uma vez que estamos a falar da JTS, que são os júniores do Partido Socialista, que está no Governo. A relação que existe entre a JTS e o PS é exatamente uma relação, é uma estrutura jovem ligada ao Partido Socialista. E, portanto, aquilo que muitas das vezes sai daqui é um conjunto de propostas, um conjunto de medidas, que serão apresentadas pelo Secretário-Geral e pelos Deputados Jovens ao Governo, e ao Partido, dentro do Partido, porque também depois devemos entender que funciona diferente o Partido daquilo que é o Governo, ou seja, as pessoas, quando estão a representar o Governo, não estão a representar o Partido, e muitas vezes, quando estão a representar o Partido, não estão a representar o Governo, e é importante que haja essa distinção. Mas as mesmas serão todas apresentadas, a moção global de estratégia está disponível, a maior parte das moções depois são votadas, sendo aprovadas ou recusadas conforme o seu conteúdo e conforme a sua apresentação. Aquilo que é de realmente destacar é que numa fase em que nós falamos muitas vezes que os jovens não querem saber, que os jovens não se interessam, que os jovens estão cada vez mais desligados, isto é uma prova que ainda há muitos jovens interessados. E da parte, como eu disse há um bocado, e agradecendo desde já o apoio que foi dado pela Câmara Municipal, até muito contacto permanente com o João Alcaide, que é assessor da senhora vereadora Samara Araújo, que é quem tem a responsabilidade sobre os temas da juventude. Foi realmente um congresso muito participado, teve todas as condições, deixar também um agradecimento ao Altice Fórum Braga, porque teve todas as condições e foi muito elogiado tudo aquilo que foi organizado por lá. E portanto acho que é um bom momento para mim, enquanto jovem em fase de despedida dessa categoria etária, ter organizado aquilo que foi um congresso memorável. E que certo se virá certamente para... A notícia é que, pelo menos, estou a socorrer-me daquilo que foi o acompanhamento de alguma comunicação social sobre o congresso. Aquilo que foi mais falado foi a proposta de legalização da canábis, um tema fraturante. Sim, foi um dos temas, nós ao longo dos anos, a JTS tem sempre assim uns temas fraturantes que até foram muitas das vezes chamados pela opinião pública de temas um bocado de malucos e ideias um bocado demasiado à frente, mas podemos falar em contexto histórico de coisas como a adoção por parte de casais homossexuais, como o casamento entre homossexuais, como a prostituição que tem sido falado também muitas vezes. Ou seja, há sempre um conjunto de temas fraturantes para além daquilo que são medidas e temas mais concretos. O último mandato do secretário-geral tem essa grande luta pela legalização da canábis, até porque entendemos que há um conjunto de coisas que isso advém daí, porque o facto de ser criminalizado ou ser ilegal não retira a existência dessas substâncias, portanto, existirá um maior controle sobre isso, com a perdimento em que for legal, e ao mesmo tempo também garantimos a qualidade de quem é consumidor. Não é uma situação diferente de muitas das coisas que nós vivemos no dia-a-dia, como o álcool, como o tabaco, aqui a questão é o lobby por trás dessas coisas, e ao mesmo tempo também é uma fonte da relação de impostos, e nós sabemos nesta fase que a receita fiscal até foi maior do que aquela que estávamos a prever, mas sabemos que é uma fase importante. E, portanto, há um conjunto de coisas que devemos desmistificar dentro da sociedade para podermos avançar. Já a própria eutanásia e o próprio aborto foram temas desse género, e, portanto, nós como vemos, dar liberdade às pessoas não obriga ninguém a fazer. Vou avançar para a Sofia Alcaide. Olá, Sofia, bem-vinda novamente ao Ideias com Jota. O Congresso da JTS, há pouco ouvimos aqui uma descrição completa da parte técnica do Congresso, mas o sumo político de um Congresso de Juventude em Braga, com a importância que teve este juventude socialista até pela envolvência e por ser a juventude do partido que está no poder. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Rui, boa tarde ao André, ao António e ao Fernando. É sempre um prazer estar aqui. Começar por também cumprimentar os espectadores que nos acompanham, seja via Facebook, seja via rádio, e aproveitar também, desde já, para deixar um voto de boas festas, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, junto daqueles de quem mais gostam, porque isso também é certamente importante, além da atividade política que aqui nos traz a discussão. Quanto ao Congresso da JTS, em primeiro lugar, e sendo eu pertencente ao partido que neste momento lidera a Câmara Municipal de Braga, agradecer aqui o agradecimento do André Patrão sobre a cooperação que existiu com a Câmara Municipal de Braga. Não, mas de facto sim, acho que isso também demonstra que a Câmara Municipal de Braga está aberta a auxiliar os jovens, sejam eles de que partido forem, seja para o tipo de atividades válidas, obviamente, ilícitas que sejam, e para ajudar nessa organização. E isso também dirigir ao Altice Fórum Braga, já uma entidade quase que independente da Câmara Municipal de Braga. Quanto ao Congresso em si, o único apontamento que eu tenho a fazer, mas isto não é só quanto ao Congresso da Juventude Socialista, quero que isso também fique bastante plasmado. Isso também acontece com os congressos da JTSD, o Will, penso que ainda não tenha tido congressos da Juventude, o Fernando pode-me corrigir se eu estiver errada, os congressos da CDU, PCP, JCP, pronto, que seja JP. Há uma coisa comum a todos eles, que é muitas vezes a falta de divulgação, junto dos meios de comunicação social, dos principais temas que são debatidos internamente. Não quero com isto dizer que esses congressos têm de ser realizados à porta aberta. Aliás, a maioria dos congressos da Juventude Partidárias são realizados à porta fechada e depois fazem-se os comunicados, dando nota dos pontos mais importantes. Mas a verdade é que muitas vezes aquilo que eu sinto, e aqui mais se calhar a nível pessoal do que propriamente como membro da Juventude Partidária, aquilo que eu sinto é que depois, para a população em si, a população acaba por ficar um bocadinho no vazio de qual a motivação real destes congressos. E por isso, esta nota fica aqui para todos nós, de diferentes Juventudes Partidárias, de que seria útil, se calhar, divulgar um bocadinho mais quais são os pontos de discussão primordiais nesses congressos, e que ideias partiram dos próprios jovens para depois apresentarem no seio de seus partidos e, quem sabe, a Assembleia da República, a Assembleia dos Municipais, o que seja os fóruns mais adequados para o efeito. E por isso, dar essa nota, porque, de facto, as notícias quanto ao conteúdo do Congresso propriamente tido, fora a eleição, ou reeleição, do secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Motos, fora isso, não se conhece grande sumo. Por exemplo, eu, por exemplo, desconhecia que a legalização da canábis tinha sido, novamente, um dos temas mais centrais. Pronto. E depois, só referir que, aqui, mas isto é já quase um comentário de provocação, aqui ao André Patrão, de que quanto à legalização da canábis, é engraçado que um dos pontos apontados pelo Partido Socialista é, mais uma vez, a receita fiscal, e isso vai, claramente, ao encontro daquilo a que assistimos, que estamos perante a carga fiscal maior de sempre, e que o Partido Socialista tanto se regozija da redução brutal do déficit, mas isso é feito à custa de todos nós, pela extraordinária receita fiscal com que o Partido Socialista não contava, mas que também não fez questão de devolver aos portugueses. Muito bem, António Joaquim, bem-vindo também. Boa noite, obrigado. Desde já também cumprimentar todos aqui presentes, e todos aqueles que nos estão a ouvir, e também um voto, não é, naturalmente, de boas festas e de bom ano para toda a gente. Quanto ao Congresso da JTS, tive a oportunidade de estar presente, enquanto convidado pela JCP, na sessão de encerramento de domingo, naturalmente. Pronto, eu acho que há coisas que marcam o Congresso. Posso começar pelo fim, não é, por esta questão da canábis. Acho que foi interessante ver, pronto, na sessão de encerramento, o discurso do, pronto, reeleito secretário-geral da Juventude Socialista, onde ele faz todo um quadro, não é, onde explica a situação política nacional, as dificuldades que a juventude sente, a precariedade, os baixos salários, as dificuldades no ensino superior, tudo isso, e depois dá uma grande conclusão, onde nós devemos realmente tirar vantagem desta maioria absoluta do nosso partido, para legalizar a canábis. Eu acho que foi um bocado ao lado, não é, acho que entre legalizar a canábis, ou acabar com a precariedade, ter um acesso universal, ou pelo menos acabar com todas as barreiras socioeconómicas para o ensino superior, acho que pronto, há aqui claramente uma escolha política, não é. Mas pronto, acho que é isso, acho que o grande foco na questão do salário médio, agora dos mil e trezentos e tal euros, para entrar para um, acho que é, para um emprego superior técnico, com essa designação, não tenho bem a certeza, mas pronto, nos jovens qualificados, ignorando ainda, em alguma medida, a que eles são mais desfavorecidos. E pronto, acho que foi algo, de certa forma, que marcou o Congresso. Quanto à questão da divulgação, não imiscuindo nas questões das outras juventudes e nos outros partidos, mas a JCP e a PCP sempre tiveram e têm aquilo que é a norma de uma ampla divulgação dentro das massas. Nós levamos a discussão do projeto de resolução política para as escolas, para as universidades, para os locais de trabalho, para todos os locais de mestres jovens. Podem fazer as caras vezes que quiserem. Isso é a realidade. Nós tivemos o Congresso há dois anos atrás, onde centenas de jovens que não pertencem à juventude comunista portuguesa participaram na sua discussão. Naturalmente, não nos dias do Congresso, mas todos os meses anteriores. O Congresso é construído, isso mesmo, meses e meses de discussão. Falava-se propriamente dos momentos do Congresso, e não dos momentos de discussão anteriores ou posteriores. Foi por isso que nós fizemos má cara, porque os congressos, efetivamente, também não são divulgados pelo PCP nem pela JCP. Não são divulgados? O conteúdo, não. E eu referi-me ao conteúdo... É o conteúdo de quais foram as grandes ideias que saíram do Congresso. que eu também faço um reparo nesse sentido. Acho que há aqui duas questões a ver. Às vezes é a comunicação social que também não dá o valor do vivo. O PCP, o JCP não são no Governo. Não são nem no que estiveram, não é? Isto, de certa forma, ter o Primeiro-Ministro... Estiveram agarrados ao Partido Socialista. Dá um bocado de ajuda a dar destaque ao próprio Congresso. Não estiveram no Governo, mas estiveram lá muito próximos, muito recentemente. Podem inventar o que quiserem. Mas, inclusive, dentro da última legislatura, o PSD votou, muitas vezes, mais vezes do que qualquer outro partido, ao lado do PS. Portanto, não vamos agora estar aqui... Há questões centrais que unem os dois partidos. E até vou acrescentar até há pouco tempo... Mas colocava só mais uma questão. Esta questão do lobby do álcool e do tabaco é interessante. Quase brincando que não há um lobby da Cannabis, não é? E até colocava só outra questão. É que nós estamos num momento particularmente difícil. Nós estamos num momento particularmente complicado. Em que, tal como eu disse, não procurando acabar com a precariedade, tomar esta maioria absoluta como oportunidade de acabar com as barreiras socioeconómicas para o acesso ao ensino superior. Não. Nós procuramos abrir portas a uma maior alienação das camadas jovens, não é? Isto é quase como nós procurarmos ser o IVA do álcool. Numa altura em que os jovens sentem muitas mais dificuldades e em que a população portuguesa sente muita mais dificuldade. acho que não é, sem dúvida, a prioridade do momento. Muito bem. Fernando Costa, da Iniciativa Liberal. Antes de mais nada, boa noite a todos. Sou desde já quem me faz companhia hoje. A Sofia, o André, o António. Obviamente, também enviar um abraço ao Rui. E desde já enviar boas festas a toda a gente que nos está a ouvir, seja via rádio ou Facebook. Muito provavelmente não me vou lembrar disto no final, portanto, fica desde já a mensagem. Também não temos tempo, não é? Relativamente aqui à questão do congresso da JTS, começando um bocadinho pelo início, obviamente, congratular o André por realizar algo de uma envergadura bastante interessante porque é a dimensão dos jovens. Também, indiretamente, à Sofia e à JTSD e à Câmara por disponibilizar o próprio espaço e permitir que isto aconteça da melhor forma. Portanto, antes de entrar numa parte mais técnica, acho que, obviamente, é de congratular, independentemente da causa, qualquer movimento ou qualquer congresso, neste caso, que reúne esta quantidade de jovens. É sempre de saludar. Portanto, nesse caso, dar desde já os parabéns. Relativamente ao seu conteúdo, obviamente que há aqui uma questão mais técnica. Aquilo que a Sofia disse é interessante. Depois também perceber exatamente de que lado é que há mais culpa. Se também há aqui uma parte mais ligada à comunicação social, depois também de quem divulga. Obviamente que é de refletir. A iniciativa liberal, como disse a Sofia, reforço-se desde já no feminino, por favor. A iniciativa liberal na OLL. Apesar de ainda estar aí numa fase um bocado embrionária nesse processo, portanto, também é injusto estar aqui a fazer essas devidas comparações. Obviamente, quanto maior divulgação, melhor. Mas no que toca ao seu conteúdo, acho que aqui eu posso comentar um bocadinho mais e até entra muito em concordância do que a IL defende e temos que aproveitar estes momentos. Não há muitos, mas relativamente no que toca ao canábis, efetivamente é um assunto um bocadinho sensível e acho que ao longo dos anos, seja em Portugal ou fora, acho que nunca ninguém quer ficar com o estigma das drogas legais, mas efetivamente acho que é algo que a iniciativa liberal defende. Obviamente há os contornos e de como é que seria feito, mas a legalização da mesma também está no nosso programa. Até interessante, num governo de esquerda, em Portugal há tanto tempo, já temos a questão do casamento homossexual, temos a questão, ainda agora falámos da eutanásia e algo, e o que está a faltar, se calhar até seria aqui a questão do canábis, portanto é bem-vindo e acho que uma coisa não se sobrepõe à outra. Eu não sei se posso desejar fazer um bocadinho aqui a passagem para o que queria falar, porque até tem um bocadinho a ver. Eu não sei como é que foi o discurso ou o tipo de linguagem no congresso que o André organizou, mas calculo que não seja muito parecido com o atual discurso do António Costa. Nós temos visto um bocadinho nas últimas semanas, eu vou pegar nas últimas semanas porque é mais fácil... Passámos de canábis para queques. É, passámos de canábis para queques. E já por falar, vou começar já por essa frase dos queques que guincham, se por acaso os ouvintes estiverem a ouvir algum guincho do outro lado, eu peço que mandem algum e-mail para que isso seja tratado na próxima edição. Mas relativamente a essa questão do discurso e fugindo agora um bocadinho mais à vertente ideológica do que é que um partido defende ao outro, o debate político é sempre prioritário, creio eu, numa democracia e numa altura em que já vivemos uma falta de debate parlamentar devido à questão dos debates quinzenais que agora parecem estar a regressar mas ainda não está efetivado no momento em que estamos de maioria absurda em... Não, maioria absurda. Também é absurda. Não, não faz muito, não faz muito, Fernando, então pode dizer que se engana. Mas a verdade, não, realmente faz um bocadinho para a verdade, mas a verdade é que essa, no contexto em que estamos, já estamos um bocadinho habituados quando olhamos para o passado em que nestes cenários o à vontade passa muito rapidamente para o à vontade. Mas eu sei pegar aqui só um bocadinho na última semana desde os liberais que são os queques que guincham, desde os comentários do Carlos Moedas em que depois se retratou porque tinha sono porque estava cansado desde a entrevista à visão que eu trago aqui para consulta do Habituem-se desde a questão da jornalista que terminou com ou senhora deixe-se das intervenções na Assembleia de opá ou meninos quer dizer o que é curioso aqui o que é mais curioso além deste declínio de nível de discussão política é que vem exatamente da pessoa que compara tudo e todos ao Chega com os Chega como defesa quase como chantagem política de realmente ou EPS ou alternativa é algo muito parecido com o Chega é exatamente a mesma pessoa que está a fomentar este declínio acho que não tem este descer abrupto de nível de discussão política é um bocadinho preocupante e mesmo quando ele não é propriamente ou pelo menos quando ele não roça muito a má educação mesmo o que ele diz de forma mais natural nos últimos tempos também falta um bocadinho à verdade pegando aqui num pequeno num pequeno sumário do polígrafo das últimas semanas ou dos últimos meses nós vemos aqui António Costa disse que nada faltou ao SNS no combate à pandemia verdade? Não. Falso. António Costa disse à visão nestes sete anos a remuneração média subiu 20% Falso. António Costa o salário mínimo de 2016 até agora já subiu 39,16% Falso. Portugal tem o esta aqui é particularmente engraçada Portugal tem o segundo regime mais atrativo para o investimento dentro da União Europeia é falso o PIB per capita aumentou 18% relativamente a 2018 é falso portanto voltando aqui um bocadinho ao início às boas festas nós estamos a entrar no período natalício acho que se pode deixar aqui algum pedido e acho que não falo em nome individual mas também de muitos portugueses é que para o próximo ano haja um bocadinho de maior escrutínio maior debate político e que este poder argumentativo do governo acho que tem que mudar um bocadinho para que haja um bocadinho mais de abertura e para que haja mais envolvimento não me percebo em que saia favorecido com isto porque não favorece nenhuma relação com qualquer partido não que ele neste momento precise muito disso mas nem internamente já se vê que há cada vez mais pessoas do próprio PS que não gostam desta imagem portanto fica aqui esta dúvida e este repto para 2023 Seguimos pela ordem inversa com que iniciámos o programa vamos ao António Joaquim da JCP neste uso da maioria absoluta por parte do Partido Socialista expresso nas intervenções mais recentes do Primeiro-Ministro Ora de certa forma pronto vou dividir aqui em dois não é? Acho que a política concreta que o governo tem traçado não é algo que nos espante nós já tínhamos dito não é que logo ganhou a maioria absoluta que agora o PS tem a liberdade de praticar a sua política direita e quando estava amarrado de certa forma ao PCP ao Bloco de Esquerda conseguíamos impor aquilo que eram medidas progressistas o que se vem agora a reduzir não é? O outro ponto é que pronto efetivamente e não comentando muito nesta questão não é? Que este uso de linguagem pode não ajudar à discussão política e até por uma questão é que dá foco àquilo que não é concreto na política dá foco aqui às brigas e às lutinhas e não às coisas que realmente interessam agora aos portugueses pá, eu dava foco só aqui a um ponto que inclusive falei na semana passada aqui da entrevista da visão admitindo que pronto não consegui ver a entrevista que vi agora a revista do Fernando já foi mais mas que pronto quero os 240 euros enquanto apoio em que nós não podemos continuar com este tipo de políticas de medidas pontuais quando o que se coloca neste momento é o aumento do poder de compra dos trabalhadores e dos portugueses em geral pronto tem diminuído e muito com a inflação e que os preços têm aumentado muito, muito e o aumento dos salários das pensões continua extremamente baixo e acho que não podemos olhar pronto um bocado atrás para o congresso da JTS só para os 1300 e tal euros não temos milhões e milhões de portugueses a ganhar menos a ganhar o salário mínimo e a ganhar menos de 1000 euros e nós devemos olhar para todos esses porque esses também têm filhos também têm filhos que querem estudar também querem ter mais oportunidades na vida conseguir comprar uma casa conseguir pagar a renda sem pensar no final do mês será que vou conseguir comprar aquelas bolachas ou não será que realmente vou conseguir comer o que eu quiser ou será que vou comer mais legumes cozidos e pronto acho que foge dá muito foco a outras questões fugindo daquilo que é a realidade concreta do povo português que é isso mesmo que tem de ser discutido Sofia Bem este tema dá-nos pano para mangas mas ouvir falar agora da entrevista da António Costa e da sua postura face aos restantes partidos com assento na Assembleia da República e também face àqueles que perderam o seu assento na Assembleia da República porque também já ouvimos António Costa com o seu tom jucoso comentar ou falar mal vamos dizer assim da perda do CDS dos seus lugares na Assembleia da República a verdade é que António Costa maltrata todos os partidos da oposição sejam eles de esquerda de centro de direita ou da extrema direita ou da extrema esquerda e aquilo que António Costa tem vindo a fazer ou melhor voltando aqui um bocadinho atrás no tempo ainda o Fernando não estava aqui e também não estava aqui o António no rescaldo das eleições legislativas estive aqui eu e o André Patrão a fazer uma análise daquilo que poderíamos esperar desta maioria absoluta recordo-me como se fosse hoje recordo-me como se fosse hoje que eu disse que esta maioria absoluta certamente iria terminar num tom de total controlo por parte de António Costa sobre aqueles que são os destinos do país um total fecho à discussão daquelas que são as medidas propostas por outros partidos um total um total desprezo face a todos os restantes partidos da oposição que se ia fechar em copas e ia usar a maioria absoluta a seu belo prazer o André por seu turno à data respondeu-me que não que certamente António Costa e o Partido Socialista estariam sempre abertos à discussão e ao diálogo com os outros partidos entretanto quase um ano passado estamos nós aqui a comentar uma entrevista de António Costa juntamente com uma série de outros seus relatos absolutamente infelizes quanto aos restantes partidos de oposição em que ele os despreza porque este é o verdadeiro termo António Costa despreza todos os restantes partidos políticos utiliza a maioria absoluta apenas e só para seu controlo e para seu proveito e aqui deixo já uma crítica nós temos aqui a revista em cima da mesa que o Fernando trouxe e a própria postura de António Costa tem muito que se lhe diga na fotografia da capa da visão e isto faz-nos levar que a maioria absoluta de facto foi uma forma da António Costa se promover e promover além portas porque também não podemos estar aqui a esquecernos que esta postura da António Costa também se deve ao facto de ele mesmo já se achar demais para este país e claramente estar à procura de um cargo na União Europeia que eu também me lembro de ter referido isto após as eleições legislativas e do André ter dito que de todo António Costa estava absolutamente comprometido com aqueles que eram os destinos do país e só o país e a verdade é que esta entrevista em específico à visão de António Costa sofreu críticas até de socialistas e lembro-me já de imediato da própria Ana Gomes que chega a dizer que a fotografia da António Costa faz lembrar o Marquês de Pombal mas não sendo o Marquês de Pombal porque efetivamente reformas são zero e certamente ainda vamos ter tempo aqui de falar do relatório da OCDE e do ensino superior e da questão das propinas porque reformas efetivamente são zero e eu estou de acordo com o António porque António Costa não está aberto a reformas António Costa não está aberto a discussão o país não está num estado de estagnação aquilo que se prevê que entre num estado de recessão e António Costa a boleia se considerar um grande primeiro-ministro com uma grande equipa ainda por cima nesta revista tenta menosprezar aqueles que têm sido escândalos dentro do governo e que não têm sido poucos porque vamos com nove ou dez meses a contar da tomada de posse e os escândalos dentro do governo de António Costa ainda não pararam seja por causa das prioridades nos concursos públicos a familiares direitos secretários de Estado e de ministros seja as polémicas com Pedro Nuno Santos que são constantes seja com Eduardo Cabrita seja com todos os ministros com todos os secretários Miguel Alves o mais recente escândalo que ainda por cima envolve aqui eventuais crimes de corrupção enfim e a António Costa menospreza menospreza tal como menosprezou o próprio presidente da Câmara Municipal de Lisboa em que considera que Carlos Moedas lhe devia ter contactado porque ele tinha a casa inundada ao invés de Carlos Moedas andar a fazer o trabalho de terreno daqueles que efetivamente ficaram desfavorecidos e que ficaram sem um teto e António Costa esta entrevista é não mais senão o Estado do Governo que é um total desgoverno e absolutamente centrado em António Costa não há espaço para mais ninguém neste país a não ser para António Costa passar a palavra ao André e perguntando-lhe se a pose que há pouco a Sofia lembrou do António Costa fazer lembrar o Marquês de Pombal se o nosso primeiro-ministro olha para a oposição como o Marquês olhava para os estávores muito bem eu por acaso eu pensei que quando tendo em conta que tinha a intervenção do Fernando e do António eu pensei já tenho aqui pano para a manga já vou ter que mexer aqui e pôr aqui isto mais curtinho mas agora ainda vou ter que fazer mais porque a Sofia vai ter que ser muito poupada que é assim que o Governo tem sido e portanto vamos continuar nessa lógica a arrecadar os falsos das portugueses a Sofia disse duas coisas completamente três coisas completamente e eu já vou voltar ao resto que é Eduardo Cabrita para considerar nestes nove meses correto como nós sabemos não faz sentido não faz sentido porque não foi nestes nove meses ainda houve notizados o motorista ainda houve exatamente eu e Nadias passei ali a fazer aquela obra na autostrada em Guimarães e aquilo é um perigo não sei como é que depois o que aconteceu continuam-se a ter os senhores a trabalhar mesmo na beira uma cena surreal em relação a Miguel Alves em relação a Miguel Alves muito que eu seja crítico e sou crítico daquilo que aconteceu com o Miguel Alves e como é que tudo aconteceu com aquele senhor que foi dar aquela entrevista ou à televisão um filme uma coisa de outro planeta aquilo que eu não consigo compreender é as palavras que a Sofia utiliza porque tudo isto que foi feito foi feito com a conivência de todos os partidos que estavam na Assembleia Municipal ou seja todos os partidos que estavam na Assembleia Municipal de Caminha e neste caso também lá estava o PSD metido ao barulho aprovaram e deixaram passar tudo aquilo que foi feito pela Câmara Municipal e aliás fizeram são parte daquilo que aconteceu daquilo que são as consequências para a população portanto quando nós quando olhamos para isto e tentamos fazer aquilo que a Sofia fez agora e que é aquilo que tem sido feito pela oposição muito à direita que é tentar levar aquilo para um caminho para o discurso populista a unidade que concretiza é uma coisa que é o PSD acha que vai conseguir conquistar mais votos mas não vai quem ganha esses votos é o Chega ou na menor das hipóteses aquilo que vai acontecer é que as pessoas vão cada vez menos votar porque este tipo de discurso não é um discurso de um partido que esteja no governo e que tenha sido parte do governo e que tenha sido parte daquilo que tem sido a história de governança no país e relativamente ao caso de Moedas nós podemos criticar aquilo que o António Costa disse mas o Carlos Moedas foi a casa arranjar-se com um discurso à espera já agora se apresenta a república já que vai passar aqui à porta portanto nós quando olhamos para uma coisa não podemos deixar de olhar para a outra e se nós gostas da tua forma de fugir não eu não vou fugir que eu já vou voltar aos assuntos principais que isto é só isto é aquilo que eu vou que eu abomino na política porque é aquilo que nós aquilo que tem acontecido e eu até tenho escrevi agora isto aqui quer em relação à entrevista quer com esta constante conversa esta mediatização da política só em termos de questões formais daquilo que a forma como é dito daquilo que é a mensagem que é passada daquilo que é a ideia que passamos às pessoas que é nós vamos sempre no sentido em retiramos a substância retemos o conteúdo e andamos sempre aqui à torre e à massa a fazer acusações aos outros e isto realmente semana após semana nós vamos ao twitter e depois está lá o tema mas para a semana já não está e nós vamos ao facebook e ganas tudo a falar do mesmo mas para a semana já ninguém fala porquê? porque isto não tem conteúdo nenhum ou seja as pessoas falam daquilo enquanto é novidade mas depois deixam de falar porque depois também se esgota e se nós queremos realmente fazer a diferença nós temos que começar a pensar que as coisas não podem ser assim o governo tem tido e tem excelentes resultados económicos mas isso não interessa é uma discussão que não interessa aquilo que discute-se à direita e que se devia discutir não se pode discutir muito à direita e o António abocato sem querer abandou a farpa sem querer no sentido não era para utilizar nesta maneira mas foi assim que eu vou utilizar que é muitas das vezes a direita vê naquilo que são os conjuntos de medidas económicas do governo medidas que eles próprios defendem e portanto ficam com o seu discurso político esvaziado esta política das contas certas esta política da poupança esta política de ter responsabilidade sobre aquilo que é a questão do dinheiro público esvazia completamente aquilo que a direita anda a dizer anos e anos e então o que é como é que tem que ser temos que enveradar por outro caminho é o caminho da descriminalização das coisas é o caminho da obviamente que alguém que não precisa da pessoa que está ao lado tem no seu a sua ação uma liberdade diferente essa liberdade não nos retira o valor nem a obrigação de se perguntar da mesma o que é que as pessoas acham e portanto eu aí serei sempre o maior crítico relativamente a isso o que nós não podemos achar é que outra comparação ridícula que foi aquilo que se passou com a Roménia aquela comparação da Roménia só alguém que não tenha mesmo o mínimo de bom senso e conhecimento sobre as coisas é que pode entrar numa comparação desse género a Roménia foi uma questão de dimensão geopolítica da União Europeia a Roménia não existia a liberdade de imprensa não havia tribunais independentes não havia combate à corrupção ou seja nós vamos focar aquilo que são um conjunto de indicadores sociais e a Roménia é muito pior que Portugal e portanto claro que é fácil comparar a questão financeira a Roménia está naquelas fases iniciales da entrada na União Europeia está numa zona central da Europa tem muitos muitos países que são motores de central da Europa a nível econômico como a Alemanha ali pertinho e que exploram aquilo que é a mão de obra barata e fazem com que os números sejam bons e o país cresce claro e tudo justifica que Portugal esteja cada vez mais na causa da Europa com este discurso continuamos o conteúdo mais uma vez foi zero ultrapassando é que até agora ainda não se viu André porque estás a fazer comentários completamente vazios não interrompem e ainda por cima se me interrompes para me dar as coisas boas eu aceito perfeitamente senão tens que aceitar eu estou-te a trazer de volta ao tema André que é a entrevista da Antónia Costa e quanto ao conteúdo eu estou a falar sobre aquilo que tenho que falar aquilo que é aquilo que é o Fernando disse uma coisa bem dita que eu tenho aqui fixada na cabeça que é a questão da educação a educação aquilo que eu condeno é realmente aqui houve uma falta de educação uma falta até de atenção àquilo que deve ser o discurso político o discurso político deve ter uma responsabilidade muito grande e aqui o primeiro-ministro não correspondeu e aqui o primeiro-ministro não respondeu relativamente àquilo que é realmente a projeção da direita e a oposição da direita não é nada mais do que mais do mesmo e só para finalizar passando a palavra é porque ainda temos dois temas passando só aqui ao António porque o António também e esse sim falou de conteúdo coisas em específico quando falou da precariedade dos salários e portanto esse tema merece resposta o António sem querer acabou por de certa forma desvalorizar aquilo que seria o discurso do secretário-geral porque fechou com a ideia da cannabis o discurso teve uma série de outras coisas a realidade é que quando nós pensamos numa ideia de receptiva nós não podemos achar que só podemos olhar a uma coisa ou seja só podemos lutar pelos direitos dos jovens por mais apoios por melhor emprego e ao mesmo tempo não podemos olhar para o resto muito bem achei interessante que o foco foi esse foi a tua sensação legalizada isto que é importante muito bem António Joaquim tens a bola podes continuar com ela porque vou falar agora mas tens como o Ronaldo das propinas de acordo com o valor das propinas de acordo com um relatório um estudo da OCDE que diz que em Portugal as propinas no ensino superior deve ter por base critérios socioeconómicos mas diz também que é preciso rever os critérios que vigoram para a atribuição das bolsas exatamente portanto nós devemos aqui ao relatório também não tive a oportunidade de ler a fundo não é mas pronto um relatório encomendado pelo governo recomenda exatamente isso a adotar um sistema propinas por escalões conforme os rendimentos das famílias dos estudantes e também a readotar ainda que eu não sei de forma precisa ao dia de hoje de que forma a atribuição das bolsas ainda que isso seja algo que a JCP e a PCP já tem vindo a defender há muito tempo inclusive para este orçamento de Estado e que diga-se passagem que foi recusado pronto eu vejo aqui muitos problemas não é desde já só dar um contexto histórico em 1991 são introduzidas as propinas com um bocado com a desculpa de melhorar as condições nas universidades mas também na ação social escolar para haver mais residências mais cantinas mais bolsas as famílias as famílias passavam a dar um contributo ainda que não pode ser ainda que isso é uma forma simples de ver na realidade representou uma grande responsabilização do Estado em garantir o acesso a um direito que é o direito ao ensino à educação até o mais elevado nível consagrado na nossa Constituição o que nós vimos é que as universidades não ficaram melhores é que a ação social escolar não ficou melhor atualmente temos menos cantinas as residências estão deterioradas as residências têm mobília dos anos 90 o que é interessante introduziu-se a propina a mobília deixou-se de mudar e no fundo os calões esta ideia de quem pode paga e quem não pode paga menos um bocado com os manuais escolares gratuitos que o PCP também defendeu e fomos capazes de aprovar ignora a questão central é que procura esta igualdade ou equidade dentro de uma lógica de utilizador-pagador dentro de uma lógica de um ensino enquanto mercadoria e não como um direito universal como um direito que está consagrado na nossa Constituição nenhum filho nenhum jovem deve depender dos pais ou da sua família para poder estudar seja o valor alto seja o valor baixo não deve haver valor devemos ser capazes e até pensando nos jovens estão em situações ainda mais precárias que se calhar tem uma família para ajudar se calhar a família ativamente procura que eles não vão para o ensino superior mas que vão trabalhar porque se o salário já é tão baixo para um ou dois estamos precisando mesmo de um terceiro senão fica difícil dar-te comida pôr comida na mesa então há um bocado esta ideia e pronto nos últimos dois dias também temos assistido a diversas declarações em torno disto muitas delas a me ver positivas porque vão exatamente contra esta ideia dos calões e afirmam novamente que a propina tem que acabar que a propina é uma barreira socioeconómica aquilo que é um direito não é? que introduzimos aí na lógica a questão da responsabilização individual pelo financiamento de algo que é para todo o país e portanto pronto no fundo é bem introduzir esta discussão e afirmar mais uma vez é pelo fim da propina e não por uma propina diferenciada uma propina fofinha vamos a lutar sim vamos a lutar por um ensino superior público gratuito democrático e de qualidade para todos tal como a Constituição prevê Fernando Costa da iniciativa liberal eu relativamente a este tema acho que é um assunto acho que não tenho a certeza que é um assunto super interessante e que merece obviamente ser debatido aqui a questão do relatório da OCDE como o António disse muito bem eu creio que já teve uma primeira reação da própria JTS e do PS ou seja que vai ser muito complicado que a intenção é que é efetivamente acabar com as propinas mais do que reduzi-las etc o que acho que é perceber aqui há aqui uma questão que é um bocado transversal a outras ou seja temos um sistema atual que é complicado ou seja estamos a falar de um sistema atual que ainda tem uma despesa pública bastante significativa o retorno é variável relacionado com o investimento que é feito em cada universidade pública há também aqui uma falsa sensação que o ensino é gratuito quando não é portanto a própria iniciativa liberal já teve no seu programa e tem ainda no seu programa a proposta de passar este sistema de propinas para um sistema que é similar ao do Reino Unido ou seja em vez de financiamento direto na universidade é um financiamento no aluno mas isso creio que também não temos agora tempo para alongar muito isso mas seria interessante o que é interessante é perceber que efetivamente o sistema atual a recomendação da OCDE parece-me interessante eu creio que não há aqui nenhuma resposta correta ou errada porque também não li o relator da OCDE de cima a baixo nem pouco mais ou menos mas é efetivamente um assunto que merece debate e espero que tenha esse espaço de antena ao contrário de outros assuntos quando entro aqui um bocadinho em oposição que o Governo defende são rapidamente passados para canto André eu pensei que ia-me já a Sofia não a Sofia fica para o fim pelo depois o tema da ensino superior é muito caro já discutimos aqui algumas vezes não isso é aquilo que o relatório diz e até por acaso confesso que a resposta mais interessante que eu queria era a do Fernando porque isto eu quando li pensei logo isto tem aqui uma veia liberal muito forte e portanto compreendo que não seja um ou seja compreendo que para quem tem uma ideia como a minha vê as coisas como eu vejo eu vejo partilho muito a visão do António o objetivo é e será sempre a gratuidade a abolição das propinas é isso que faz sentido porque é isso até que está previsto na Constituição que é o acesso universal a um conjunto de de bens e de serviços neste caso seria relativamente à universidade realmente o acesso livre à educação e só assim é que garantimos a liberdade de cada um de nós sem olhar para questões económicas e financeiras das famílias que até porque isso às vezes não são realmente não transparecem aquilo que é a realidade portanto a JTS neste caso apanhando essa notícia que saiu o relatório da OCDE e o próprio Miguel já veio dar também a sua perspetiva negativa que é partilhada também por mim que é o caminho é a abolição das propinas o caminho é realmente garantir que os estudantes e os jovens têm mais qualidade no ensino e portanto a nossa luta continua a ser a mesma que é uma primeira fase passou pelo congelamento pela redução mas o objetivo sem dúvida é nos próximos anos concretizar a abolição das propinas e os impostos é que devem financiar aliás os impostos devem financiar não só a questão de não haver propinas mas também o próprio ensino superior na sua totalidade e portanto é assim que nós devemos pensar Sofia bem eu tive a oportunidade de ler alguns pontos folgrais do relatório da OCDE e para início de conversa dizer que de facto eu enquanto Juventude Social Democrata também defendo a gratuidade das propinas e do ensino na sua generalidade só que essa gratuidade deve ser alcançada com equilíbrio quer do financiamento das instituições de ensino superior quer do investimento público e há algumas conclusões do relatório que são muito interessantes e que não se prendem só com uma análise daquele que é o contexto atual mas sim eventualmente das últimas décadas no país e de facto o relatório da OCDE faz um percurso daquele que foi o aumento das propinas se não estão em erro até o ano 2014 e daí para cá a sua redução gradual e há uma conclusão que me salto à vista e penso que salto a qualquer pessoa que não foi o facto de as propinas se terem reduzido e estando agora nos 697 euros atuais que levou a uma diminuição das dívidas dos estudantes relacionadas com as propinas ou seja ainda que as propinas tenham diminuído efetivamente as dívidas mantêm-se e mantêm-se em semelhante proporção ao tempo em que elas estavam no teto máximo de 1060 euros mais coisa menos coisa e isso é uma conclusão muito interessante não 1060 foi o máximo agora está nos 700 exatamente 697 agora além disso há outras conclusões muito importantes do relatório da OCDE é que primeiro e ainda que o Estado tenha feito nos últimos 7 8 anos tenha aumentado 15% do seu investimento no ensino superior entre principalmente 2017 e 2021 a verdade é que na média da OCDE Portugal está abaixo da média daquele que é o seu investimento no ensino superior e há outra conclusão muito interessante é que existiu esta diminuição progressiva só que isto também se assumiu como uma diminuição das receitas das instituições de ensino superior o que nos leva àquela que já foi a minha discussão e a do André por várias vezes que é uma total asfixia das instituições do ensino superior e de facto tem de ser repensado o modelo de financiamento das instituições de ensino superior seja através do investimento público seja através de receitas como as propinas porque de facto nós também queremos alcançar a gratuitidade das propinas mas para alcançarmos esse objetivo nós não podemos colocar as instituições de ensino superior no ponto em que elas estão agora que é chegam ao final do mês e muitas vezes praticamente não têm dinheiro de pagar sequer aos seus funcionários porque porque a redução das propinas de 2017 para cá principalmente não foi acompanhado por um verdadeiro reforço do financiamento das instituições de ensino superior também se faz a menção da revisão da atribuição de bolsas também já disse várias vezes aqui de que o regulamento da atribuição de bolsas tem de ser revisto de várias formas porque um dos maiores flagelos do ensino superior atualmente prende-se com a atribuição de bolsas estudantes de mestrado e de doutoramento é pautado pela propina de licenciatura a propina de licenciatura é 697 euros o teto máximo mas as propinas de mestrados são livremente fixadas temos mestrados a custar 5 mil euros anuais em instituições públicas e a esses alunos com carências que pretendem continuar os seus estudos e de facto ter um futuro ou um mínimo futuro digno vêem a sua bolsa atribuída a ser no valor de 697 a maioria dos mestrados na Universidade do Minho as suas propinas situam-se entre os 1.500 e 1.750 euros 2.000 euros no Porto quer-se dizer o regulamento da atribuição de bolsas está completamente desfasado daquela que é a realidade e por isso sim de momento e face àquela que é a possibilidade de investimento do Estado ou que o Estado está de facto interessado em investir no ensino superior e àquela que é a realidade das instituições de ensino superior não me parece despropositado este relatório da OCDE Muito bem não temos muito mais tempo mas vamos ver se ainda aqui encaixamos como é justo o tema que a Sofia Alcaide escolheu para o Ideias com J de hoje e que teve a ver com a Capital Europeia da Cultura à candidatura de Braga que ficou pelo caminho Sim infelizmente na parte final Sim, exatamente na decisão final A candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura de facto ficou pelo caminho e essa capital foi atribuída a Évora justamente e desde já se diga que esperamos que Évora também consiga trazer para a Frente Nacional digamos assim ou para o centro da discussão o facto de começarmos também a olhar para o interior e para e para regiões que atualmente estão a ver a assistir a uma desertificação imensa e que isto também seja uma forma de promover o interior do país e tudo aquilo que ele tem de bom e de fantástico e que tanto dele precisamos e por isso dar os parabéns à Évora certamente farão um excelente trabalho mas não podia claro deixar de expressar aqui de alguma forma a tristeza ainda que de alguma forma isso venha a ser compensado porque Portugal será capital Braga será capital portuguesa da cultura atrás de Aveiro e Ponta Delgado será a terceira por isso tentaremos certamente será a primeira Aveiro 2024 depois Ponta Delgado exatamente por isso de alguma forma sentimos-nos aqui compensados mas a minha intervenção vai mais no sentido de dar os parabéns a todo aquilo que foi o envolvimento de aposta num programa cultural porque o programa cultural de Braga não se prende exclusivamente com a candidatura à capital europeia da cultura mas sim com um plano de desenvolvimento e de promoção da cultura até 2030 e por isso penso que aquilo que de bom a capital europeia da cultura trouxe foi o envolvimento de diversas entidades públicas teatro-circo o espaço media-arte tudo aquilo que envolveu uma série de entidades a trabalhar em conjunto em prol de um projeto mas que vai muito além desse projeto e por isso aquilo que eu espero é que Braga seja ela social-democrata como atualmente seja ela socialista nos próximos anos e nas próximas décadas se aplique também 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 se aplique aqui muitas das ideias que foram trazidas muitos dos projetos que foram trazidos e que estas sinergias se mantenham ou melhor aumentem e se promovam muito bem e me andarei patrão Bem a notícia não foi boa contentes não ficamos de certeza portanto ficamos desanimados mas a dada é que também é preciso sentir algumas vacilações ou seja não podemos agora dizer que eu não vim aqui criticar porque não faz sentido há um conjunto de coisas que levaram a que fosse optado a cidade de Évora o ministro e as cidades as outras cidades podem ter arranjado uma forma de dinamizar isto e espero que assim seja mas isto foi claramente um erro de percurso não é um erro de percurso mas foi um daqueles buracos que nós encontramos na cidade acabamos de ver a Câmara passar por lá porque há um conjunto de coisas que levaram que Évora fosse escolhida e que desde logo há um que se destaca imenso que é o facto de nunca nós encontrarmos na cidade ter sido a prioridade a reabilitação daquilo que são os edifícios históricos e por exemplo dou outro exemplo a conversão de uma antiga fábrica numa escola de artes são logo mesmo bons exemplos do que aquilo que ao contrário aconteceu em Braga em Braga promoveu-se a cultura do Alcatrão a cultura do da construção de que estranho isto foi para o André de aliás pequenas lojas de um grupo económico espalhadas pela cidade inteira ninguém diria teve alguma relevância certeza na hora de escolher e portanto ou seja não vamos aqui também atirar areia para os olhos de ninguém é preciso perceber o que é que aconteceu para Évora ser beneficiada em relação a outra cidade também seria a partida muito difícil o sonho porque no espaço de pouco tempo estaríamos num aspecto de muito pequeno território três capitais europeias da cultura portanto seria muito difícil mas a verdade é que foi investido muito dinheiro de todos os bracarenses todos os portugueses nesta candidatura e portanto esperamos que é isso que é acima de tudo eu quero dizer esperamos que realmente até 2030 como disse a Sofia seja utilizado para a cultura para as pessoas que fazem cultura para as pessoas que se dedicam a isto porque realmente na maioria das vezes são no fim da fila quando chega a vez delas elas já não têm grande coisa para lhes darem Fernando Costa sim de uma forma muito sucinta não há muito mais a dizer obviamente que é uma pena que não tenhamos sido os finalistas ou pelo menos ter sido a cidade escolhida não ficamos de mãos a abanar somos uma das três capitais portuguesas da cultura vamos ser claramente de certeza muito bem representados e que efetivamente o interior e neste caso o Alentejo esteja aqui na porta da frente para o desenvolvimento da cultura em Portugal e concentrar energias agora para a nossa candidatura da democracia aqui em Janeiro portanto ainda temos aqui algo para nos concentrar da democracia António Joaquim eu acho que isto de certa forma também já foi discutido mas novamente valorizar todas estas candidaturas e também valorizar bastante a candidatura de Évora que não possa desligar do trabalho realizado pela CDU durante décadas e da própria concepção que a CDU tem da cultura enquanto uma componente central da democracia acho que pronto estou tocando aqui só na parte da cultura muito rapidinho acho que tem sido descurada a promoção da cultura a nível central e o que nós vemos ao longo destes anos todos é que tem-se apoiado muito no poder local democrático e isso tem várias vantagens é muito positivo o poder local democrático dar muito apoio à cultura mas por outro lado precisamos de um maior apoio do Estado Central exatamente nomeadamente 1% orçamento de Estado para a cultura como assim o apoio para as associações juvenis e para o ensino artístico e dava só uma nota muito rápida era para finalizar enquanto há a questão de que o interior de certa forma também é descurado não é a malta às vezes esquece pronto e que vemos realmente um problema de coesão territorial no território apontava para aí pronto não apenas estas candidaturas mas a grande cidade de realizar a regionalização que já está há muitos anos há décadas à espera que seja realizada ou discutida sequer e uma discutida tem sido ainda que há aos pouquinhos não é pois realmente é necessário avançar para isso vemos que há algo verdadeiro é preciso discutir se for uma certa agora que falaste por exemplo lembro no domingo até sobre a regionalização se falou porque realmente é uma luta da JTS para que seja discutido que encontra às vezes alguma resistência naquilo que são os chêneres do PS que veem as coisas de outra maneira mas que nós não deixamos de ter não te esqueças de dar a mensagem de bom natal que é para depois eu deixar a minha eu sou o mais fino que as pessoas vão ouvir até ao fim que nos ouvem sempre tão atentamente e vão pensar a mensagem de Natal a mensagem de Natal André Patrão a todos vocês não, agora falando a sério agradecer num modo geral até acho que posso usar aquilo que eu não gosto de usar mas vou usar que é a palavra por todos agradecer também ao correio por ter sempre esta atenção desejar um bom Natal a todos a que nos ouvem e esperamos que continuem a ouvir-nos cada vez mais a passar a mensagem porque nós aqui chateamos-nos e discutimos e debatemos mas é isto que é importante fazer muito bem agradecer a vossa presença da Sofia Alcaide do Fernando Costa do António Joaquim e do André Patrão e voltamos então no próximo ano repetindo aquela frase do início ou aquela ideia do início de boas festas um bom Natal e um bom ano novo à quinta-feira na Antena Minho os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens ideias com J à quinta-feira entre as 19 e as 20 também disponível em podcast em antenaminho.pt e no facebook Antena Minho 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 Antena Minho